Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da Consultoria Gratuita, que é uma live que eu faço todas as quartas-feiras, às 19h do meu Instagram, arroba Marino Vinicius, onde o meu objetivo é responder as dúvidas e perguntas de todas as pessoas que me acompanham e que querem estar sempre em alta. Como assim estarem sempre em alta? Conseguirem investir na Bolsa com tranquilidade, lucrando tanto com a Bolsa em alta quanto com a Bolsa em queda. Sim, independentemente da direção da Bolsa de Valores. E isso rola toda quarta-feira, às 19h. Tu tá me assistindo aqui agora a gravação dessa consultoria gratuita. Se tu quiser ter uma dúvida tua respondida na próxima quarta-feira, é só chegar às 19h do meu Instagram, arroba Marino Vinicius. Então vamos lá pra primeira pergunta. É normal o setor de energia ter uma dívida líquida, que às vezes é cinco vezes o valor do lucro líquido? Vamos lá, vamos voltar, dar um passo pra trás. Aqui a gente tá falando sobre ações, tá? Basicamente, um investidor sempre em alta, pra eu conseguir estar sempre em alta, pra eu conseguir lucrar com a Bolsa em qualquer direção, eu preciso investir em alguns tipos de investimentos diferentes. Um desses tipos de investimento é exatamente o investimento em ações, tá? Aqui a gente tá falando sobre investimento em ações. E aí vem e surge a pergunta, tá? É normal o setor de energia ter uma dívida líquida, que às vezes é cinco vezes o valor do lucro líquido? Por que que essa é uma pergunta importante? Por que que essa é uma pergunta interessante? O que que acontece? Quando a gente vai analisar uma ação pra investir, tem três critérios principais que a gente analisa inicialmente. Preço, rentabilidade e endividamento. E um dos indicadores, tem muita gente que me pergunta, como que eu analiso uma ação? Tá aqui, ó. Três passos iniciais pra eu analisar uma ação. Primeiro eu vejo se a ação tá barata ou se tá cara, como que tá o preço da ação. Segundo lugar eu vejo a rentabilidade da ação. Em terceiro lugar eu vejo o nível de endividamento. Por quê? Não adianta nada eu investir em uma ação, certo? O que que é uma ação? Uma parte de uma empresa. Então, na verdade, eu tô investindo numa empresa. Quando eu invisto numa ação, tô comprando uma parte de uma empresa. Eu preciso comprar uma empresa, preciso ser sócio, acionista de uma empresa que não tem um endividamento lá em cima. De forma que venha uma crise inesperada, veio a crise e aí como é que a empresa vai pagar as suas dívidas se ela tá com as dívidas lá em cima e ela começa a vender cada vez menos. Então, eu preciso cuidar esse ponto também. O endividamento. E tem um indicador, anota aí, se tu tá nessa busca de começar a entender como investir na Bolsa, começar a entender como investir em ações, esse indicador, na minha cabeça, na minha avaliação, dentro do método investidor sempre em alta, basicamente é um dos mais importantes. Que é qual o indicador? Dívida líquida sobre o lucro líquido. O que que é isso? Dívida líquida, lucro líquido? Me explica melhor isso, Invis. Vamos lá. E eu já vou, a partir disso, responder essa dúvida, essa pergunta aqui do RDM Brasil. Tá? Vamos lá. O que que acontece? Dívida líquida. Toda empresa que tem ações na Bolsa, ela tem dívida. Isso é saudável. Isso é bom pra empresa. Como assim, Vinícius? Ter dívida é saudável. Tu tá sempre falando por aí que primeiro a gente paga as dívidas pra depois investir. Sim, pessoa física, nós. É isso. Esse é o melhor a ser feito. Agora, pra uma empresa é diferente. As empresas que têm ações na Bolsa, o que acontece? Elas pegam empréstimos, tá? 99% das empresas têm empréstimos. Têm dívidas. Por quê? Elas pegam dinheiro emprestado com terceiros, conseguem investir no próprio negócio e fazer o negócio crescer ainda mais. Um dinheiro que elas não teriam. Elas pegaram emprestado com outras pessoas. Conseguem fazer a empresa crescer ainda mais. E todo o juro que elas pagam pelaquela dívida, por aquele empréstimo que elas pegaram, elas conseguem abater isso do imposto de renda. Ou seja, pras empresas, isso é bom. Então, o que elas fazem? Basicamente, elas conseguem crescer a uma velocidade maior, porque tem mais dinheiro, pegaram dinheiro emprestado. E ainda elas têm essa isenção. Elas conseguem abater todo esse valor pago pela dívida do imposto de renda. Então, ela paga menos imposto de renda lá na frente. Com isso, ela consegue crescer mais. Por isso que toda empresa é saudável ter dívida. Sim, toda empresa que tem ações na Bolsa. Por causa do tamanho daquelas empresas, por causa da categoria daquelas empresas, tá? Não vai ser para toda, toda, toda empresa que vai ser bom. Mas para todas as empresas que têm ações na Bolsa, por causa da contabilidade dela lá, não preciso entrar na parte muito técnica para ti aqui, mas por causa da contabilidade do regime tributário dela lá, para ela é interessante. Então, é por isso que 99% das empresas que têm ações na Bolsa têm dívida e isso é bom. Agora, isso é bom até um certo limite, até um certo nível. Como que eu analiso isso? Eu analiso, basicamente, esse indicador. Dívida líquida sobre o lucro líquido. O que é dívida líquida? Vamos lá. Toda dívida que a empresa tem, o nome disso é dívida bruta. Todas as dívidas. Se eu pegar e somar todas as dívidas que uma empresa tem, eu vou ter a dívida bruta. A dívida líquida é um pouco diferente. A dívida líquida é, olha só, é a dívida bruta menos o que a empresa tem de dinheiro em caixa. O que acontece? Tem algumas empresas que, por exemplo, têm um bilhão de dívida. Um bilhão de dívida. E aí elas têm 500 milhões de reais em caixa, como dinheiro em caixa. Por quê? Por que ela não paga aquela dívida? Porque ela consegue abater do imposto de renda todo aquele juro que ela paga pela dívida. Eu já te expliquei isso. Entendeu? Então, assim, a empresa tem dívida num nível saudável e tem dinheiro em caixa também. Um dinheiro para capital de giro, um dinheiro que ela vai pegar e vai usar para tocar o negócio. Enfim, ela vai ter algum dinheiro ali de reserva para caso ela precise. Então, o que acontece? A dívida líquida é isso. É o total de dívidas que uma empresa tem, menos o que ela tem em caixa. Menos o que ela tem em conta. É como o dinheiro que tu tem na tua conta. É o caixa da empresa. Então, o que diz para a gente a dívida líquida? O quanto realmente a empresa tem de dívidas. O quanto ela realmente deve. A dívida bruta me diz, opa, o total de dívida que ela tem. A dívida líquida, que é o que importa aqui para a gente, me diz assim, a dívida líquida, esse valor aqui é o total de empréstimos que a empresa tem, é o total de dívida que a empresa tem, menos o caixa que ela tem. Por quê? Por quê? Porque assim eu vejo o quanto realmente aquela empresa tem de dívida. Porque se ela quisesse, ela poderia pegar aquele caixa para pagar toda aquela dívida bruta que ela tem. Entende? Então, é por isso que eu analiso a dívida líquida. Quando eu olho para a dívida líquida, eu vejo, opa, excluindo o que a empresa tem em caixa, quanto que sobra? Quanto que ela realmente tem de dívida? E aí eu fico com esse indicador que se chama dívida líquida. O quanto realmente a empresa tem de dívida. E aí eu relaciono ele com o lucro líquido. Por que eu relaciono ele com o lucro líquido? Porque eu quero saber uma coisa. Sabe que coisa que eu quero saber? Eu quero saber quantos anos a empresa teria que trabalhar, gerar lucro para ela conseguir pagar toda essa dívida que ela tem. E esse indicador, ele me diz isso. Dívida líquida. Quando eu divido a dívida líquida, o valor lá, digamos que sejam 500 milhões, pelo lucro líquido dos últimos 12 meses, ou seja, do último ano, eu consigo perceber o resultado disso é o quê? Quantos anos a empresa teria que trabalhar, de forma que aquele lucro que ela tem pagasse toda a dívida que ela tem. Toda a dívida que realmente é líquida. Ou seja, excluindo o que ela tem de dinheiro em caixa. Então, digamos, vou te dar um exemplo aqui, tá? Digamos que uma empresa tenha uma dívida líquida de 600 milhões de reais. E ela gera de lucro 200 milhões de reais por ano. E aí, quanto que vai ser esse indicador? Esse indicador vai ser 600 dividido por 200, vai dar 3. Vai dar 3. Então, isso significa que essa empresa, mantendo o seu lucro constante, com 3 anos de trabalho gerando lucro, ela já pagaria toda aquela dívida que ela tem. Certo? E, basicamente, esse é o limiar que a gente usa para a maioria dos casos. No máximo, esse indicador dívida líquida sobre lucro líquido igual a 3. E aí, vem essa pergunta aqui do RDM Brasil sobre setor de energia. É normal ter uma dívida 5 vezes o valor do lucro líquido? Olha, essa dívida, sim, ela é mais alta. Mas, não quer dizer que... Pode ser que... Eu vou ter que responder. É normal? É. É comum? É. Agora, eu tenho que investir em uma empresa que tenha uma dívida tão grande? Não. Não necessariamente. Por quê? Porque quando eu vou investir em ações, eu tenho que... Primeiro fator, eu tenho que diversificar em vários setores diferentes. Um setor de atuação é energia, outro é saneamento, outros são os bancos, setor financeiro, etc. e tal. Quando eu vou escolher ações do setor de energia, não necessariamente eu tenho que escolher essa ação que tem essa dívida líquida sobre o lucro líquido igual a 5 vezes. Por quê? Porque essa dívida, ela está muito alta. Por que a gente usa esse indicador dívida líquida sobre o lucro líquido até 3, via de regra, na maioria dos setores? Basicamente porque a gente está passando por um período com a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, muito baixa. Só que a gente não pode esquecer que não vai ser assim para sempre. As coisas mudam com o tempo. Então, essa taxa Selic que hoje está muito baixa, vai subir daqui a algum tempo. A gente não sabe quando, não sabe se vai ser daqui a um ano, dois anos, cinco anos, mais, menos. A gente não tem como saber isso. Mas o fato é que ela vai voltar a subir. Quando ela voltar a subir, os juros que as empresas pagam por essa dívida vai ser bem mais alto. Por quê? Porque a taxa de juros vai ser mais alta. Assim, o lucro dessas empresas que têm uma dívida muito grande vai começar a diminuir. Por quê? Porque elas vão estar pagando mais dinheiro pelas parcelas dos juros, das dívidas que elas têm. Então, o nível de endividamento bom é uma coisa. O nível de endividamento muito alto me mostra, representa risco para mim. Caso a nossa taxa básica de juros, a taxa Selic, que hoje tem 2%, comece a subir. Porque aí o custo da dívida fica muito alto. No setor de energia, a maioria das empresas são bastante endividadas. Por quê? Porque é um setor que demanda, é um setor que realmente precisa de muita estrutura para funcionar. Se tu for pensar, por exemplo, o setor de energia precisa de muita estrutura para funcionar. O setor de mineração precisa de muita estrutura. O setor de petróleo precisa de muita estrutura para funcionar. Mas tem outros setores que não precisam de muita estrutura para funcionar. Se tu for olhar setores, por exemplo, um setor que precisa de menos estrutura. O setor de varejo precisa de bem menos estrutura. Bem menos estrutura para funcionar. Se tu for pensar no setor de telecomunicações, também vai precisar de bastante estrutura. Esses setores que precisam de muita estrutura, naturalmente, a maioria das ações tem uma dívida maior. Mas não é eu vou olhar assim para esse setor. Ah, aqui a dívida é alta mesmo. Vou pegar e vou investir porque aqui é normal. Nesse setor de energia é normal a dívida ser mais alta. Não. Eu vou garimpar. Qual é o princípio? Por que eu escolho ações? Eu poderia investir na média. Eu poderia ir lá e investir num ETF. O que é um ETF? Exchange Traded Fund. O que é um Exchange Traded Fund? É o fundo de investimento que investe em um índice. Como assim um índice? Um índice é uma carteira que representa a variação média da bolsa. Por exemplo, que é o índice Bovespa. Eu poderia investir diretamente nele e eu ter a rentabilidade média das ações brasileiras. Mas por que eu seleciono ações? Por que existe a seleção brasileira de futebol? Para pegar os melhores jogadores. Quando eu seleciono ações, basicamente o que eu estou buscando ali? As melhores ações. Mas não é porque a maioria dos jogadores são ruins que eu vou escalar qualquer jogador para o meu time. Não é porque a maioria dos jogadores jogam tipo Vinícius, que não tem a sua arte, não é o futebol, que eu vou pegar qualquer um e colocar na seleção brasileira. Não. Basicamente eu vou selecionar as melhores ações porque eu quero ter um maior potencial de rentabilidade com isso. E dentro do setor de energia existem ações que têm uma dívida muito mais baixa que essa. Muito mais baixa do que cinco vezes. Certo? Pelo setor de energia ser mais resiliente, ser um setor que basicamente todo mundo precisa, todas as pessoas precisam usar, todas as empresas precisam usar, os serviços do setor de energia, tu pode aceitar uma dívida um pouco maior, mas não tanto maior. Na minha visão, cinco vezes, esse indicador representa que a empresa tem que dar lucro por cinco anos seguidos, mantendo lucro constante para ela pagar a sua dívida. Eu considero isso muito alto. Até três eu aceitaria. Talvez nesse setor, se tivesse muito difícil de encontrar, eu toparia até quatro vezes. Agora, muito mais que isso, aí já torna o investimento muito arriscado. Por quê? Porque hoje a nossa taxa selic está baixa. Mas a gente não pode esquecer que daqui a pouco, daqui a meses, daqui a alguns anos, a taxa selic pode começar a subir e muito. Ela subindo e subindo muito, naturalmente a empresa vai passar a lucrar menos porque ela vai ter que pagar muito mais pelas suas dívidas. Entende? Então, aqui acende um alerta. Quando a dívida de uma empresa é alta, não é atrativo justamente por causa disso. Nos últimos anos vem sendo atrativo porque a taxa selic está baixa. Agora, quando que ela volta a subir? Em algum momento vai. Eu não consigo ter que precisar quando. Mas certamente vai. Por quê? Porque os investimentos são cíclicos. Ora os investimentos sobem, ora caem. Ora a taxa selic sobe, ora cai. Ora a inflação sobe, ora cai. Ora o dólar sobe, ora cai. Isso acontece, isso é a essência do capitalismo. Sempre vai acontecer. Sempre vai ser assim. Então, eu não estou pensando só no hoje. Eu estou me preparando para o amanhã também. Então, é normal as empresas do setor de energia ter uma dívida líquida alta. Ter uma dívida alta em relação a tudo, em relação ao seu patrimônio, em relação ao lucro que ela gera. Mas, eu não preciso me expor só porque é normal. Eu não preciso escalar um jogador ruim para o meu time. Só porque é normal, é comum existirem vários jogadores ruins. Entende? Essa é a lógica. Pergunta da Marta. Ouro ainda compro no Agora? Acredito que seria na corretora Agora ou ainda compro agora? Não sei exatamente o que quer dizer essa pergunta. Se a Marta estiver por aqui ou vivo agora, ela me manda aí nos comentários. Mas, investimento em ouro. Vale a pena comprar agora? Ainda vale a pena investir ou não? Então, basicamente, esse foi o tema de uma live que eu fiz no Café Sempre em Alta. Se tu não sabe ainda o que é o Café Sempre em Alta, é uma live que eu faço todos os dias, de segunda a sexta, 7h27 da manhã. Em que eu falei justamente sobre isso. Sobre o investimento em ouro. Quando que ainda vale a pena? Será que agora vale a pena? Será que vai subir? Será que vai cair? O sonho de qualquer investidor. O sonho de toda pessoa que está começando a investir é o quê? Saber o que vai subir a partir de agora. Só que, basicamente, quando eu faço isso, eu estou pegando, eu estou olhando para o meu relógio e ao invés de eu olhar as horas, eu estou querendo descobrir as horas, olhando só para uma engrenagem que tem lá dentro. Eu estou querendo melhor, melhor, melhor. A minha missão ao teu relógio é descobrir que horas são. A minha missão investindo é eu ter rentabilidade. Faz sentido isso, né? Então, eu consigo ver as horas olhando só para um ponteiro do relógio? Tem três ponteiros lá. O das horas, o dos minutos e o dos segundos. Eu consigo olhar para o meu relógio e descobrir que horas são olhando só para o ponteiro dos segundos? Olhando só para o ponteiro das horas? Olhando só para o ponteiro dos minutos? Absolutamente não. Se eu quero estar sempre em alta, eu vou investir em vários investimentos ao mesmo tempo. Quantos vários? Dezenas? Não. Cinco. Ações, dólar, ouro, fundos imobiliários e títulos públicos. O ouro é parte disso. O ouro é um ponteiro do relógio. Ou se tu quiser entrar no relógio, o ouro é uma engrenagem. Só que, se eu ficar me perguntando, será que eu entro agora ou não? A minha mente está setada para quê? Eu vou excluir algumas coisas disso, vou ficar só um que vai subir. Porque tu ainda tem, talvez, a ilusão na cabeça daqui, tu vai acertar qual investimento vai subir a partir de agora. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Tu não vai acertar. Tu não tem bola de cristal. Eu não tenho bola de cristal. Vinícius, qual é a tendência agora? Tendência não existe. Rasga essa palavra. Arrisca essa palavra da tua mente. Arrisca. Pega, escreve agora. Tendência. Arrisca. Várias vezes. Para tu gravar, ficar visual para ti. Tendência não existe. A tendência te mostra mais sobre o passado do que sobre o futuro. Por quê? As pessoas dizem, agora a tendência da bolsa, a bolsa está em tendência de alta. As ações estão em tendência de alta. Elas estão olhando para onde para isso? Estão olhando para trás para dizer que a tendência é de alta. Não estou olhando para frente. A tendência, as ações estavam em tendência de alta até janeiro de 2020. Olhando para trás, nossa, está em tendência de alta. Vem um cenário e mudou tudo. Em 2008, aconteceu a mesma coisa. Em 2014, a mesma coisa. Em 2002, a mesma coisa. Em 1997, a mesma coisa. Em 1994, a mesma coisa. A tendência era de alta. Só que a realidade vem e não está nem aí para o que eu acho que é a tendência. De janeiro a março. Em março a gente via. A bolsa está em tendência de queda. Ok. Em março, as ações voltaram a subir. Agora a tendência é de alta. Tá bom. Agora a tendência é de alta. Mas até quando? As ações não podem começar a cair a partir de agora? Não pode vir um novo surto desse problema que a gente está passando? Pode. Não pode acirrar a guerra comercial entre Estados Unidos e China? Pode. As economias na Europa não podem entrar, aprofundar na crise? A economia americana não pode aprofundar na crise? Pode. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Ou seja, o ouro pode subir ou pode cair. Ou seja, faz sentido eu investir ou não? Depende. Se eu quiser apostar que o ouro vai subir ou vai cair, aí é contigo. Mas se tu quiser investir e estar sempre em alta, o ouro é uma parte do processo. Não tem como o relógio funcionar sem um ponteiro ali. Sem o ponteiro dos segundos nada funciona. Sem o ponteiro dos minutos tu não consegue ver as horas. Sem o ponteiro das horas tu não consegue ver as horas também. Se tu tirar o ouro da tua carteira de investimentos, tu não vai conseguir estar sempre em alta. Tu não vai ter o resultado que tu quer ter. Entende? Então, a partir do momento em que tu para de olhar para um ponteiro e começa a olhar que horas são, a partir do momento em que tu para de olhar a rentabilidade de um investimento especificamente e começa a olhar a tua rentabilidade como um todo, aí sim tu vai estar sempre em alta. Aí sim. E não importa se o ouro vai começar a subir ou cair agora. Por quê? Porque se tu estrutura a tua carteira de investimentos, se tu estrutura a tua amagar do jeito certo, tu vai estar sempre em alta. Sempre vai ter um investimento dentro da tua carteira se desvalorizando. E isso não tem problema nenhum. Não tem nenhum estresse. Por quê? Aquilo que estiver subindo vai estar subindo mais. Não tenha dúvidas. Porque o investimento, o máximo que ele pode cair é 100%. O máximo que ele pode subir não existe. Um fato que eu mostrei no Café Sempre em Alta dois dias atrás que foi sobre o ouro. Eu mostrei lá. Quanto que o ouro está subindo em 2020? 70%. Quanto que a bolsa estava caindo até aquele momento em 2020? 11%. 11%. Quando na história da nossa bolsa de valores aqui no Brasil, a bolsa já caiu 70%? Nenhuma vez. Quantas vezes as ações já subiram mais de 70%? Quantas vezes o dólar já subiu mais de 70%? Quantas vezes o ouro já subiu mais de 70%? Porque é natural. Aquilo que sobe sempre sobe mais do que aquilo que cai. Sempre o tamanho da alta é maior que o tamanho da queda. Porque aqui a gente tem limite. Tem um chão. Tem um máximo. Para queda tem um máximo. Para alta não existe um máximo. Então, tudo aquilo que sobe sempre sobe mais do que aquilo que cai. Só assim, sem usar mais nenhuma técnica, quando tu combina, tu já consegue estar sempre em alta. Quando tu combina outras técnicas, o rebalanceamento, outras técnicas, aí tu vai conseguir realmente exponencializar o teu resultado investindo com tranquilidade. Te expondo aos investimentos e a partir da tua exposição tendo resultado. Sem tu precisar saber, poxa, agora ainda é a hora do ouro, agora ainda é a hora do dólar. Não tem esse negócio da hora. Existe método. A hora, ninguém sabe. Por quê? A gente não tem bola de cristal. Não tem como prever o futuro. Então, respondendo mais objetivamente a tua dúvida, ainda é a hora de investir em ouro? O que eu te respondo? Eu estou investindo pesado em ouro. Estou investindo pesado como sempre investi. Não muda absolutamente nada. Não é porque ele está caro, na tua visão, talvez, que ele não possa ficar mais caro. O dólar, eu lembro quando era 1,50, em 2011. A 3 reais, caríssimo. A 4 reais, caríssimo. A 5 reais, meu Deus, caríssimo. A 6 reais, chegou a 6 reais. Chegou a 5,99. Para eu não pecar com a minha palavra aqui. 5,99. Agora está 5,40, por aí. E aí, para onde vai? Vai voltar porque está caro demais? Ou será que vai a 8, vai a 10 e eu vou estar sempre achando que está caro? Não existe isso. Então, ainda é hora? Sempre é hora. Desde aqui, dentro de uma estrutura, de uma estratégia que faça sentido. Apostar, vai subir ou vai cair? Isso aí tu pode esquecer. Pergunta do Ulisses. Vinícius, qual a sua opinião sobre a Ambev? Vamos lá, vou responder essa aqui. Geralmente, eu não falo sobre ações porque eu não quero que me interpretem como recomendação de investimento. O que eu vou te falar aqui não é uma recomendação. É uma interpretação minha sobre a ação da Ambev. Mas, basicamente, eu quero deixar isso muito claro. Por quê? Porque o meu foco ao fazer lives todos os dias. O meu foco ao distribuir vídeos todos os dias. O meu foco ao liberar aulas gratuitas. Poxa, toda semana? É o seguinte. Te dá liberdade para investir. Te dá deixar livre. Livre, livre, livre. Eu não quero que tu fique dependente de mim. Eu quero que tu tenha conhecimento. Conhecimento te liberta. Vai tirar a tua escravidão de ficar acompanhando, lendo relatórios, seguindo recomendações de investimento, etc. E tu investe de forma livre. Eu vou responder essa aqui para tu entender o que passa na minha cabeça quando eu analiso uma ação. Então, vamos lá. Qual a minha opinião? Qual a minha interpretação sobre a Ambev? E por que eu não tenho, já posso te antecipar, que eu não tenho ações da Ambev? Se a gente for olhar o negócio da Ambev, o que acontece? Ambev é uma das maiores empresas do nosso país. É uma das maiores empresas do Brasil. E isso pode ser enxergado como um lado positivo ou um lado negativo. Depende da forma como tu estiver olhando para isso. Como assim depende da forma como tu estiver olhando para isso? Se tu pensa que é uma empresa super grande, tu pensa, nossa, essa empresa cresceu muito. Essa empresa, ela é resiliente. Ela tem marca conhecida. Todo mundo procura os produtos dessa empresa. Isso talvez seja o lado bom. E tem alguns outros lados bons. O lado ruim é que ela já é grande demais. E uma empresa quando já é grande demais, ela não tem mais um espaço muito grande para crescimento. Então, eu tenho que olhar com essas duas ressalvas. No caso da Ambev, além de ela ser uma empresa grande, não tem tanto espaço para crescimento, ela é uma empresa que cresce muito pouco. Ela é uma empresa que não é, ela tem uma ação que não é barata em relação ao lucro que ela gera. E ela é uma empresa que vem passando por uma série de dificuldades há bastante tempo, há alguns anos. Então, a gente pode dizer, nos últimos cinco anos ela vem passando bastante dificuldade. Então, ela não é, eu vejo muitas outras empresas muito melhores para investir e por isso que eu não invisto na Ambev. Ela pode, até vou pegar aqui na tela do meu computador aqui, para eu olhar a Ambev agora, nesse exato momento, para te representar exatamente, exatamente o que eu enxergo aqui. Quando eu olho para a Ambev, eu vejo uma empresa que tem uma rentabilidade ok, ela tem uma dívida líquida negativa, a gente falou sobre dívida líquida hoje, só que ela é uma empresa que ela tem um preço, a ação dela, o preço da ação é muito alto em relação ao lucro que ela gera. Não adianta uma empresa ser rentável se ela estiver cara. Pensa o seguinte, adianta tu comprar um carro potente se ele for caro demais? Não vai fazer sentido isso. Imagina que tu está pagando, tu está comprando um Corolla e está pagando 500 mil reais. Poxa, o Corolla é um carro potente? É. Mas ele vale 500 mil reais? Não. Com esse preço, tu poderia estar comprando um Porsche. Entende? Que é muito mais potente. Ou seja, o preço de uma ação, não basta eu comprar uma ação só porque a empresa é rentável. Tá bom, a empresa é rentável. Mas, se eu estou pagando muito caro por isso, não faz sentido. Porque, quando eu invisto, eu estou fazendo o quê? Eu estou comprando algo por um preço e, posteriormente, eu vou revender por um preço superior. Esse é o antro, esse é o princípio dos investimentos. Quando tu investe, tu compra algo barato para vender mais caro depois. Basicamente, investir é isso. Só que, se eu estou comprando caro, eu preciso contar muito com a sorte para que eu consiga vender mais caro depois. Porque já está caro. Entende? Então, eu preciso comprar e investir em ações baratas. E, quando eu olho para a Ambev, eu vejo que a Ambev cresce pouco, tem uma rentabilidade ok, tem uma dívida ok, mas o preço está muito alto em relação ao lucro que ela gera. Então, é exatamente por isso que eu não invisto nas ações da Ambev. Então, essa não é a minha opinião, é a minha interpretação, é a minha análise da Ambev. Que isso serve para mim, não é uma recomendação de investimento. Não estou te dizendo não invista, mas eu gosto de falar, de mostrar isso, porque tu consegue ver a forma como eu penso sobre investimentos. Entende? Quando eu falo especificamente sobre uma ação. Deixa eu pegar mais uma dúvida aqui. Pergunta do Guilherme. Investimento em ouro e dólar, você usa a corretora do BTG? Sim, eu uso a corretora do BTG Pactual Digital. O BTG Pactual Digital é a corretora do maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Por que eu invisto por lá, em dólar e em ouro por lá? Porque, na minha avaliação, lá existem os melhores fundos de investimento para eu investir em ouro e dólar. Tem muita gente que me pergunta, como investir em ouro? Como investir em dólar? Tem várias maneiras, né? Desde o dólar físico, desde o ouro físico, tem isso. Tem contratos na Bolsa de Valores, mas a forma mais eficiente que eu considero é investir em fundos de investimento específicos. Fundo cambial, por causa do dólar, e fundo multimercado com estratégia específica focada em ouro, no caso do investimento em ouro. E no BTG Pactual Digital, na minha concepção, existem os melhores fundos de investimento, tanto cambial quanto de ouro. Na verdade, existe um fundo cambial que tem taxas mais baixas em outra corretora, mas pelo quesito simplicidade, e a taxa é 0,04% menor, então isso não vai mudar a minha vida, com certeza. E pelo quesito simplicidade, eu mantenho focado em dólar e ouro pelo BTG Pactual Digital. E tu pode fazer isso, mas esses fundos estão disponíveis em várias corretoras. Se tu for procurar fundos cambiais, eles estão disponíveis em praticamente todas as corretoras que oferecem fundos de investimento. Se tu for procurar fundo multimercado com estratégia específica no ouro, tu vai encontrar não em tantas corretoras, que nem o fundo cambial de dólar, mas tu vai encontrar em várias corretoras também. Mas eu, particularmente, invisto pelos fundos do BTG Pactual Digital. Pergunta do Tom Martins. Boa noite, Vinícius. Gostaria de saber onde investir em ouro. Temos fundos para investir em ouro aqui nas nossas corretoras. Pode ser também por um ETF direto numa corretora americana? Pode, pode, não tem problema. Até estava falando sobre isso aqui. Como que eu faço para investir em ouro? Eu posso investir por meio? Três maneiras principais. Primeiro, ouro físico. Já investi em ouro físico, eu tinha barrinha de ouro. Tu pode pedir por distribuidoras de títulos e valores imobiliários, credenciadas, autorizadas pelo Banco Central. Tu pode fazer isso, eu já tive. Tu pode investir por meio de contratos futuros na Bolsa, por meio de fundos de investimento aqui no Brasil, ou por meio de fundos de investimento em uma corretora americana. Tu também pode fazer por lá, não tem problema nenhum, tá? Pergunta do Tiago. Vinícius, o setor elétrico está dividido em três subsetores. Geração, transmissão e distribuição de energia. Isso. Tem empresas que geram energia, tem empresas que fazem transmissão e tem empresas que fazem distribuição. Nesse caso, para compor a carteira, devo escolher uma de cada subsetor ou duas ou três empresas no geral? Ótima pergunta, Tiago. Ótima pergunta, bem específica. Não existe pergunta ruim, né? Mas é uma pergunta, eu quis dizer, bem específica. Seguinte, preciso... Dentro do setor da energia, tem aquelas empresas que geram energia, tem as empresas que fazem a transmissão e aquelas que fazem a distribuição da energia. Preciso ter uma de cada subsetor? Isso se chama subsetor, né? O setor energia, subsetor, tem essas partes. Por exemplo, setor financeiro. Existe o setor financeiro, tem o subsetor bancário, tem o subsetor de seguros e assim por diante. Então, o subsetor seria uma especificação ainda maior do que a empresa faz. De qual segmento, em qual segmento aquela empresa trabalha. E no caso da energia, surge essa pergunta. Eu tenho que escolher uma de cada subsetor ou não? E a minha resposta para ti é não. Por que que é não? Por que a minha resposta para ti é não? Porque assim, ó. Dentro do setor de energia, uma empresa depende da outra. Ó, transmissão e distribuição dependem da geração. A geração depende da demanda final. A transmissão depende da geração. A distribuição depende da geração e da transmissão. Então, isso aqui é um negócio em cadeia. Como é um negócio em cadeia, que não tem como ficar de fora, a não ser que uma empresa faça a geração, distribuição, geração, transmissão e distribuição da energia, o que acontece? Toda essa cadeia vai ser usada. Para a energia ser gerada, do ponto que ela é gerada, até o momento em que entra a energia na minha casa. Eu preciso passar por todas essas empresas. Então, o que vai direcionar quais dessas empresas eu vou escolher para eu investir? Qual é o meu foco ao investir em ações? Quando eu invisto em uma ação, o que determina, o que me mostra, o que me diz que o preço de uma ação sobe no longo prazo? É o aumento do lucro da empresa. Se o lucro da empresa aumentar no longo prazo, o preço da ação aumenta no longo prazo. Se o lucro da empresa cair no longo prazo, o preço da ação cai no longo prazo. Então, onde que está meu olho? Nesse caso, quando eu comparo uma coisa com a outra, qual empresa lucra mais? Não em números absolutos, mas qual empresa tem uma rentabilidade melhor em relação ao tamanho dela, ao patrimônio dela. Por quê? Imagina só, não adianta, se eu olhar aqui para a padaria aqui da esquina, fazer conta que tem, não tem, mas fazer conta que tem, e essa padaria der um bilhão de lucro, o que acontece? Talvez seja um lucro bem alto. Agora, se o Itaú der um bilhão de lucro, é um lucro mínimo, porque o Itaú lucra normalmente 20, 25 bilhões. Numa crise, lucra 15 bilhões. Entende? Então, ela tem que ter um bom lucro em relação ao patrimônio daquela empresa. Então, como que eu escolho as ações do setor de energia? Principalmente por ser um setor resiliente, que sempre ele é solicitado, sempre a gente precisa de energia, não tem? Coloca o ser humano sem energia para ver se não dá um caos global. Dá um caos global. Então, como toda a cadeia do setor é solicitada, toda a cadeia do setor é usada, desde a energia ser gerada até chegar na minha casa, como que eu escolho as empresas? Simplesmente pelo contexto, pelo preço, rentabilidade e endividamento. Porque o setor é um setor que eu gosto. Então, preço, rentabilidade, endividamento e a governança. Eu vejo se não teve nenhum histórico de fraude, eu vejo se não teve nenhum histórico de corrupção. Aquele passo a passo ali que tu já conhece, porque tu mandou aí também, hashtag Turma 5 Pisa. Então, tu está junto com a gente no programa Investidor Sempre em Alta, que para quem não sabe, é o meu programa de acompanhamento, que as inscrições não estão abertas. Então, estou só comentando aqui, não estou fazendo nenhum tipo de propaganda. Então, eu olho pelo lucro, eu não olho pelo subsetor. Por quê? Porque um depende do outro. Certo, gente? Se tu curtiu esse vídeo, se esse vídeo te ajudou, se tu descobriu coisas novas aqui, faz o seguinte agora. Aqui embaixo tem algum botão de curtir, de like, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Clica nele, só não fica sem fazer nada. Por quê? Porque assim as redes sociais entendem que esse tema é relevante, que esse vídeo te ajudou e esse vídeo vai ser recomendado para outras pessoas. Então, tu vai estar ajudando outras pessoas a chegarem até esse vídeo e ter o mesmo aprendizado que tu teve. E se tu ainda conhece pessoas pontuais que podem ser ajudadas, que estão procurando respostas que foram dadas nessa consultoria gratuita aqui, compartilha diretamente, manda em grupos do WhatsApp, só não deixa essa mensagem morrer aqui, tá bom? E se tu quiser participar de uma próxima consultoria gratuita, aproveita e vai lá e me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicius, arroba marinovinicius. Porque toda quarta, 19 horas, rola essa consultoria gratuita, essa live, quarta-feira, 19 horas, reforço. E se tu quiser ir além, ir além, receber sacadas exclusivas, de forma praticamente diária, um conteúdo que não vai para mais nenhuma outra rede social, me acompanha também pelo Telegram. Entra no nosso grupo chamado Galera Sempre em Alta. Nesse grupo no Telegram eu não preciso de iluminação, de microfone, de câmera, nada disso. Eu gravo áudios e por isso eu consigo gravar e mandar muito mais conteúdo que não vai para as outras redes sociais. Sacadas que realmente vão virar teu jogo e fazer cada vez mais tu conseguir investir com tranquilidade, começar a investir na Bolsa, investindo com tranquilidade e lucrando com a Bolsa em qualquer direção. Se é isso que tu quer, se tu quer chegar mais rápido nesse objetivo, então entra nesse grupo no Telegram que é 100% gratuito. É muito simples, tá? 100% gratuito. É o seguinte, se tu está me assistindo pelo YouTube, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link. Clica nesse link. Clicando nesse link já vai entrar direto no nosso grupo. Se tu está me assistindo pelo Facebook, o link vai estar nos comentários. Se tu estiver me assistindo pelo Instagram, entra no meu perfil, arroba marinovinicius, clica no link que está lá, clica em Telegram e pronto, já vai estar dentro da Galera Sempre em Alta. Certo, gente? Foi um prazer enorme gravar mais esse episódio da consultoria gratuita para vocês. A gente se vê no próximo episódio. Um forte abraço. E até mais.